Então, como escolher o melhor cabo de rede? Já pega aí uma pranchetinha, um caderninho e anota tudo que hoje tem muita coisa. Fica com a gente aí! E antes de continuar esse vídeo, pra você que gosta de som, fone de ouvido Bluetooth, a gente tá vendendo aqui na Edge Cabos agora, então fica de olho aí no nosso site. Tem marcas como Baseus, a marca muito conhecida lá fora, que tá vindo aqui pro Brasil. JBL, todo mundo já conhece, então não precisa falar muito. Marcas conhecidas e pra você também, que precisa de energia, Powerbank aqui pra carregar o seu celular, aonde você estiver, a gente tem aqui também marcas como Kaidi, Xiaomi, tem também da Baseus e diversas marcas que a gente tá trabalhando. Então, dá uma olhada aí na descrição, aqui embaixo, e dá uma visitada aí na nossa loja virtual e na nossa loja física. Meu nome é David, aqui é a Edge Cabos e hoje temos mais um vídeo lançando aí, né? E vamos falar sobre comentário, gente. Comentário já deixa aí também. Mas, o que que tá acontecendo? Tem muita gente fazendo perguntas, a gente tá lançando muitos vídeos e tem muita gente fazendo muitas perguntas. E o que que a gente tá dando preferência? As pessoas que são inscritas no canal. Por quê? Devido a muitas perguntas, já que a pessoa já tá ajudando a gente, a gente tá dando esse foco também pras pessoas que são inscritas. Então, se inscreve no canal, ajuda muito a gente. Deixa seu comentário, sua dúvida, alguma coisa que você tenha, né? De dúvida aí sobre cabo de rede ou sobre outros produtos e a gente responde mais o pessoal que é inscrito. Não quer dizer que a gente não vai responder os outros, quer dizer que a gente vai focar mais nos inscritos. E assim que acabar os comentários dos inscritos, a gente foca no restante. Então, vamos ao que interessa, né? Como escolher o melhor cabo de rede pra sua instalação. Então, primeira coisa que você tem que saber, qual é a funcionalidade que eu vou ter com esse cabo de rede? Então, tem gente que vai utilizar na sua residência pra internet, tem gente que vai usar na residência pra CFTV, né? Tem gente que vai usar pra servidor, tem gente que vai usar pra outras situações. E é aí que a gente entra, por quê? Se você for usar pra internet, é um caso. Se você usar pra CFTV, é outro caso. Servidor também. Então, vamos lá. Funcionalidade. Qual é a funcionalidade que você precisa? Vou usar pra internet, David. Vou usar pra internet, eu tenho aqui uma internet de 100 megas. E aí, qual é o melhor cabo de rede pra mim, nessa situação? Nessa situação, se você tem 100 megas, a gente recomenda que você utilize o CAT 5E. Até aí, você pode utilizar o CAT 5E. É um cabo mais em conta, né? Mas, você vai conseguir utilizar 100% da internet, né? Recomendado 100% até 100 megas. David, eu tenho mais, né? Eu tenho 1000 megas, eu tenho 800, 500, eu tenho acima de 100 megas. Qual que eu devo utilizar? Aí, você deve utilizar o qual? O CAT 6E. O CAT 6E, ele é recomendado pra internet acima de 100 megas. Quer dizer que o CAT 5E não funciona? Não, não quer dizer isso. Ele funciona, mas ele tem uma oscilação por causa da frequência, né? Então, é recomendado que seja o CAT 6E. Tanto que, se você for contratar uma internet, normalmente, o pessoal que faz a instalação, ele recomenda pra internet de acima de 100 megas, ser o modelo CAT 6E. Então, pra você que vai utilizar em casa, na residência, no escritório, pra internet, existem dois modelos, CAT 5E e CAT 6E. O CAT 5E, recomendamos até 100 megas. Ele funciona até 1000, né? Sem problema, mas ele tem uma oscilação. Já o CAT 6E, até 1000 megas, ele não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Segundo ponto, CFTV. Muita gente usa cabo de rede pra CFTV. Então, pra CFTV, a gente recomenda o CAT 5E. O CAT 5E, ele já serve pra CFTV, na verdade, né? Desculpa. E aí, o que que a gente fala aqui? No CFTV, você tem que lembrar que existe a ambientação. Tanto pra internet, quanto pra CFTV também, tá? Então, você vai usar na parte externa. Na parte externa, existe o cabo de rede próprio pra isso. Não é qualquer cabo de rede que você vai utilizar na área externa. Na área interna, você utiliza qualquer cabo de rede. Na área externa, normalmente, pra CFTV, você tem que comprar o cabo de rede para uso externo. Então, existe o CAT 5E e o CAT 6. Pra CFTV, o CAT 5E, na maioria dos casos, né? 90% dos casos, o CAT 5E já atende. A única coisa que a gente pede pra você prestar atenção na hora de comprar, é que seja um cabo de rede de boa qualidade. Seja ele com condutor 100% cobre, normalmente, ele blindado e pra uso externo. Quando é CFTV. Então, CFTV é CAT 5E, 100% cobre, uso externo, normalmente, né? Porque, normalmente, utiliza-se as câmeras na área externa. E ele seja blindado pra não pegar nenhuma interferência. Servidores. Então, servidores também utilizam cabo de rede. E, normalmente, utilizam cabo de rede CAT 6E. Mas, neste caso, também, tem que tomar cuidado. Porque muitos servidores exigem um cabo de rede de marca com homologação, né? Então, cabo de rede de marca com homologação, eles são mais caros. Só que garantem 100% ali no servidor. Então, você tem que prestar muita atenção quando for colocar em servidor. Não colocar cabo de rede de má qualidade, né? Com um condutor que não seja 100% cobre, que não seja de uma marca de qualidade, confiável, né? No mercado tem muitas. Mas, tem que prestar muita atenção com isso. Então, no servidor, normalmente, o que tem que levar em conta? A questão de que... Qual que é o tráfego que eu vou passar ali pelos cabos de rede naquele servidor. Então, o servidor vai passar muita quantidade de dados, muita coisa. Então, normalmente, é sempre recomendado o CAT 6E. Porque ele trafega muitos dados. Outro ponto aí vai ser a questão do ambiente que você vai fazer a instalação. Então, outro ponto. Vai fazer uma instalação de cabo de rede em escolas, faculdades, universidades, né? Hospitais, nesses locais, você tem que tomar muito cuidado ao escolher o cabo de rede. Por quê? Porque, normalmente, nesses lugares, tem uma exigência muito grande. Por que tem a exigência? Porque existem cabos de rede que a capa tem uma especificação. Que é uma capa CMX, que é uma capa CM, LSZH, CMR. E por que tem essa especificação? Porque cada capa tem um nível de anti-flamabilidade. Ou seja, se você pega uma LSZH, que é a melhor capa que tem no momento, ela tem baixa emissão de gases e anti-flamabilidade. Que é o quê? Quando ocorrer um incêndio no local, ela não vai propagar. Ela é uma antipropagação. Ela evita. Então, ela demora para propagar aquele incêndio. Não quer dizer que não vai pegar fogo. Ela vai pegar, mas ela demora. Então, por que nesses locais tem que ter esse cabo? Porque são locais que vai ter uma demanda muito grande de pessoas no local. E quando ocorre isso, se acontecer um incêndio, todos os cabos vão evitar que tenha aquele incêndio que propague muito rápido e dê tempo de as pessoas saírem do local. E aí entra a questão de baixa emissão de gases. Por que baixa emissão de gases? Porque na maioria dos casos, o que mata a pessoa não é o incêndio, mas sim a fumaça que inala ali naquele local. Então, tem um monte de pessoas que deu incêndio no local, né? E aí saiu aquela fumaça toda. Esses cabos LSZH, eles vão evitar esses gases tóxicos que matam a pessoa. Então, por isso é muito importante. Ao instalar sistemas de rede nesses locais que eu falei, né? Faculdades, universidades, hospitais, é muito importante que você coloque cabo de rede LSZH. Seja ele 4.5e ou 4.6. Se for 4.5e, naqueles termos que eu coloquei. Velocidade, tráfego, 4.6 a mesma coisa. Então, toma muito cuidado. Então, resumindo aqui, normalmente vai ser muito utilizado mais para a rede, na residência, né? Para você que está assistindo. E eu recomendo mais a linha 4.6, para cima de 100 MB. Lembrando, utilize sempre cabo de rede de boa qualidade. 100% cobre, para que você não tenha perca de internet ali na instalação. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Lembrando, nos comentários a gente vai focar na galera que está inscrita no canal. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários e se inscreva, que a gente vai fazer vídeos também falando sobre essas respostas, né? E é isso, muito obrigado e até a próxima.